E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um videozinho aqui no canal. Galera, depois de muito tempo, falei, ah, vou gravar um videozinho aqui falando sobre o evento novo, Comboio Garra. Então esse evento começou aqui na Ásia, às 11 horas da noite, né? E na América vai ser ao meio-dia de hoje, tá? Eu tô gravando esse vídeo hoje, mas ele já lançou ontem aqui na Ásia. Então vou mostrar pra vocês como é que é esse evento. A gente vai ganhar esse espelho inscrito. Então vamos lá. Bom, a gente vai vir aqui no albergue, Wanshu, e vai falar com o NPC aqui, ó, Zen Shen. Agora a gente tem que oferecer um presente pra ele aqui. Deixa eu ver o que eu posso oferecer pra ele. Cara, dá pra pegar um monte de coisa aqui? Vou oferecer um besourinho dourado pra ver o que ele faz. Ah, empacotar, especialidades, especialidades. Não sei se vai ter alguma coisa a ver com a diária, se muda, tá? Mas eu vou colocar alguma coisa aqui. Legal, quatro estrelas. E é esse aqui. Pronto, a gente ganhou o espelho, tá? Então a gente vai ter que ir atrás de plumas e garras ocultas entre ruínas. Vamos atrás do Piopi, Uno e o bicho em princesinha. Os bichos têm nome, né? Tá, mensagem aqui. Vamos avançar aqui pra gente dar uma conferida, ó. Ele mostra a localização. Então aqui na montanha Azon, tem um. Vamos lá. Bom, galera, chegando aqui. Só lembrar, a gente tem que equipar esse espelho aqui, tá? Vou ver se eu coloco ele na troca rápida aqui. Vou tirar esse aqui e vou pôr ele aqui. Beleza? Vocês coloquem ele aí na bag de vocês. Aqui. Ele só vai funcionar quando eu chegar na área, tá? Esse espelho, ó. Tanto que ele tá com o símbolo ali que não funciona. Então a gente chegou aqui na área. Montanha o Azanque. Aí vai ter essa placa. Após o início do desafio, você deve usar o espelho inscrito para encontrar e cumprimentar todos os animais adotados das prioridades. Após usar o espelho, você pode ver o ponto de vista dos animaizinhos, entendeu? É um evento parecido com aquele que já teve uma vez. Você fica com a visão do bichinho, certo? Ó, você usa o espelho. Deixa eu ver onde que ele tá. Ah, ele tá lá no meio, tá vendo? Ó, um passarinho. Ah, tá lá perto da árvore. Tá vendo como que é? Fácil, galera. Aí, ó. Você sai. Você sabe que ele tá ali no meio. Tem que tomar cuidado para não espantar ele, né? É bom utilizar a Sayu. Ó, saudações. Peguei um. Já disse oi. Vou procurar outro agora. Nossa, tá bem no canto lá, olha. Consegue ver o lago. É, é um esquilinho. Cara, que estranho. Pera. Tá perto de uma ponte. Ah, perto de onde começa o evento. Então é pra cá, ó. Esquilinho tá ali, ó. Ah, pera. É ali, ó. Confundi no lugar, já. Ó, o esquilinho ali, tá vendo? Consegui. Mais um. Agora tá em cima. Uai, tá tendo uma vista privilegiada. De frente com o domínio ali. Então, se ele tá de frente com o domínio, ele tá ali no canto, né? O domínio tá aqui. Tá aqui, ó. Ali, ó. A garça. Peguei. Uai, ganhei um bichinho. Aí, galera. A gente vai ganhar esses bichinhos pra pôr lá no bule, ó. Esse aqui é do Xingqiu. Olha que legal. Vamos sair. Bom. É, vamos aqui na aba de evento pra gente ver os prêmios, tá? Então, serão 70 gemas nesse primeiro dia. 70 gemas, 30 mil mortes, 3 divinos de herói e minério de reflamento. Aqui, ok. Então, é bem fácil o evento. O evento, ele vai durar nove dias. Então, aproveitem bem, porque não vai durar muito, não. Dez dias, no caso, aí na América. Aqui tem um espelho. Ó, você pode entrar aqui só pra ver como funciona, tá? Como se fosse só pra ensinar ali. Então, é isso aí, galera. Não esquece. Deixa o like. Compartilhe com os seus amigos. Bom evento pra vocês. E até a próxima. Valeu. Fui. Fui. Fui.